Sextou, né galera? E pra começar a ver mais tem aquela história de sucesso no empreendedorismo que eu adoro passar a você. Sabe por quê? Porque realmente inspira, porque são pessoas que estão aqui no nosso lado. Faz com que as pessoas, inclusive, tirem do papel os seus sonhos e empreendam. É o caso do seu Tadeu, da Sabor Assoriano. Ele fazia tanto sucesso com os temperos nos encontros da família, que tornou o seu talento em uma marca de sucesso. Vem comigo nesta reportagem de Emanuela Justino e Márcio Mendonça. O seu Tadeu sempre gostou de fazer temperos para as reuniões de família e festas da comunidade. E o pessoal gostava tanto que pedia pra ele fazer a mais pra levar um pouco pra casa. Foi aí que ele percebeu uma oportunidade de negócio. A gente começou a criar um vínculo do pessoal querendo quando sobrava os temperos no final da festa. entregar pro pessoal que tava trabalhando. E o pessoal começou a pedir sempre, ah, faz um pouquinho a mais pra sobrar, faz um pouquinho a mais pra sobrar. A gente fazia, eles levavam, e eu era representante comercial, né, com o tempo cansado de carregar a mala, resolvi empreender no tempero. No início ele fazia só um tipo de tempero, a base de sal. Depois ele notou que era importante variar as opções. Hoje eles trabalham com a linha de temperos pra carnes, churrasco e frutos do mar. Fui influenciado por muitas pessoas que gostavam do produto e me deram força, me levantaram a moral, vamos, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Os primeiros anos foram bem complicados, porque a gente teve que montar os produtos, montar uma linha de produtos. Depois de sete anos, os filhos do seu Tadeu passaram a fazer parte da empresa. E foi justamente nesse período que houve uma virada de chave na maneira de fazer a produção. A composição e também conservação dos produtos passou a ser exclusivamente com itens naturais. A gente mudou o planejamento estratégico da empresa, a minha irmã veio depois, trazendo essa parte do 100% natural como uma bandeira diferente da empresa, como um diferencial de mercado. Os nossos produtos, eles não utilizam conservantes químicos. A gente conserva os nossos produtos através do sal, do alho e dos conservantes naturais. Então todos os produtos da Saborassoriano são conservados sem glutamato monossódico, sem sorbato de potássio, sem nenhum tipo de conservante que é prejudicial à saúde. Estudos comprovam que esses produtos são prejudiciais à saúde. Em um mundo onde cada vez mais se consomem produtos industrializados, aumentou também o número de pessoas com algum tipo de restrição alimentar, como intolerâncias a glúten, lactose ou alergias. Foi aí que a estratégia da empresa se voltou totalmente a utilizar somente produtos naturais na composição dos temperos. A gente recebe várias indicações das nutricionistas. É um trabalho onde a gente faz procurando as informações na ponta. Então a gente quer saber o que os clientes precisam, como eles se alimentam, para facilitar a alimentação de forma saudável. Todo o nosso produto é puro. A gente não fecula produto, a gente não bota farinha para render. Então o nosso produto é um produto diferenciado e muito aceito na região. A nossa região aqui, nós atendemos hoje de Curitiba até Porto Alegre, todo o litoral aqui. Hoje a equipe conta com 14 profissionais. Na linha de produção, uma equipe exclusivamente de mulheres que leva para frente aquele mesmo cuidado que o seu Tadeu tinha há 15 anos quando começou a fazer os temperos. Só que hoje com uma missão ainda maior. Levar sabor e praticidade a quem tem alguma restrição alimentar ou simplesmente para quem quer uma alimentação mais saudável. É procurar tornar prática a cozinha. Onde você chega correndo ali para fazer o almoço, coloca direto o tempero, já faz. Então nós temos muitos produtos, todos eles com praticidade. E não basta apenas ter uma linha de produtos naturais. Com a participação do filho, a empresa entendeu que o posicionamento de mercado também era tão importante quanto ter um produto de qualidade. A gente todo mês vai lançar uma estratégia de marketing diferente dentro das nossas redes sociais. Com receitas de chefes, sorteios, promoções de produtos, vídeos institucionais. Então a gente fez reformulação dos nossos rótulos. A gente reformulou o nosso branding nesses últimos anos que a gente está na empresa. A gente reformulou o branding, reformulou todo o planejamento estratégico da empresa para chegar onde a gente queria. Um sonho que começou com o seu Tadeu há 15 anos. E hoje é um sonho da família que está junto a tantas outras em momentos que são sagrados, como na preparação de uma comida ou refeição. E se depender do seu Tadeu, não para por aí. A gente continua crescendo, né? E os filhos tocando a empresa e crescendo, procurando novos horizontes, novos caminhos, novas indústrias. Que história, né pessoal? História de inspiração do nosso povo, o povo do sul de Santa Catarina, que você vê aqui no Ver Mais. História de inspiração do nosso povo, o povo do sul de Santa Catarina,